Da SA Leftovers, que era a antiga X-10, e enfim, você entendeu... O time tá quase mudando tanto quanto o Thiago, né? E o Thiago tá lá. E assim, a Team Clarity vem de vitória contra esse time que possui grandes nomes do Overwatch sul-americano, portanto, pode estar com uma moral grande. Porém, a Fury é uma das equipes mais fortes do cenário, e com essa composição, então, a gente sabe o que eles podem fazer. O Chivigami já não quer saber de nada, não. Ele já foi pra cima, tira o ponte de jogo, tem a chegada da Team Clarity nesse 3-3, e eles vieram pra Dolce. Na verdade, um 3-2-1 ali com o Shaunoff, mas até então, quem veio levando a melhor é a Fury. O Chivigami tinha sido hackeado, ele imediatamente faz aquele Rocket Jump, já se reposiciona, e o Knight agora tirando o mate de jogo. Esse ponto começa a se desenhar, Tonelo. Com certeza, o Knight agora aproveita todo esse espaço pra poder cobrar pra cima do Freaks, pelo menos os propulsores da diva do Freaks voltaram. Ele conseguiu se lançar ao ar, porém, por pouco tempo. Já vai perder o Mecha, já vai perder a vida, e a Fury consegue a primeira captura de ponta. Ainda pulou o mate pra tentar contestar ou acreditar numa luta que já não existia. Um pouco estranha a postura do tanque principal da Clarity, que tá aproveitando esses dias contados, né? Do antes 2-2-2, digamos. Vem com uma composição muito conhecida, trazendo só sombra de DPS, mas ainda assim não conseguiu parar a ofensiva já famosíssima da Fury com Fara e Sombra do Knight. Vamos ver porque tem impulso eletromagnético mais bombardeio disponível do lado da Fury. Cadê? Já tem por aqui o mate, ele tem o escuro disponível. O Shonoff também pode trabalhar, mas é o Knight quem chega primeiro. Chega Shurigami do outro lado, mas é hackeado. Ainda assim no chão, já tira a Hanquioche, o punch do outro lado. Tá, gente, Tonelo. Ele nem viu da onde veio o Mecha, muito menos eu. O punch já era, e o mais importante dessa eliminação é que o punch morreu cedo de novo. Portanto, ele não permaneceu com a sua equipe quando a sua equipe estava precisando de uma cura em área pra que o próprio punch conseguisse carregar a sua barreira de som, a sua habilidade suprema. Então, a Clarity vai contar com essa barreira de som, se contar com essa barreira de som, muito depois, pra retomada do objetivo. E a Fury, claro, agradece e vai mantendo a defesa deste ponto. Lembrando, é o primeiro ponto só aqui de Nepal pra conseguir a vitória no mapa. Uma equipe precisa capturar duas áreas dentre as três possíveis. É, tem bombardeio do Shinigami, tem no outro lado com a licença, autodestruição do Fritz na cara. Vai bater lá em cima, consegue escapar por muito pouco o Shinigami. Boa movimentação dele, mate, já tirando o Surge de jogo. Começa a abrir vantagem, é a Team Clarity, o Keefe. Vai pegando esse pack aqui, quem precisa de healer. Enquanto isso, aproveita o E98 e já traz o Surge de volta à vida também. O Bok vem sendo focado dentro do ponto, perde o Meco Beast. Vem uma boa luta agora da Team Clarity, mas é naquele 99%. Imagino que vai deixar a virada e vai chegar pra um novo ataque a Fury pra tentar fechar o mapa. É, o Shinigami tinha o seu bombardeio e foi exatamente nisso que apostou e que acreditou muito a equipe da Fury. Porém, o bombardeio do Shinigami não foi efetivo. Por mais que o lugar que ele escolheu pra jogar essa sua habilidade suprema, causando muito dano, tenha sido interessante e até comum, padrão das faras, a equipe da Clarity tava espertíssima, conseguiu sair dali e aí a coalescência mandou o Shinigami pra longe. E, obviamente, a sequência da jogada da Clarity foi maravilhosa, ainda mais com o Mate. O Celestromagnético, o bombardeio é colocado, o Shinigami nem precisou dele, na verdade. Já tirou dois, o Mate ainda tira um em 98 de jogo. Tá sozinho o Shinigami por aqui, já perde o seu duo, mas o resto do time tá cobrando. Tem um nano ainda pra cima dele pra poder fechar o ponto e um início de jogo tranquilo. Bombardeio é colocado, passa aquela barreira de som do Ponchi, mas o Mate já era. Furia primata, colocado do outro lado pelo Kif, ele vem na PTK, del Beast. Quem vem tentando buscar a eliminação do Ponchi, o Lubok, ainda ruxa ali, garante o Knight e o Surge. Que isso? É, vocês acham que acabou? Nada disso. A Clarity tá tentando insistir com a essência ainda do Hank Yoshi pra cima de todo mundo, mas ele tá no meio do pagode, deve ser eliminado logo daqui a pouco, por mais que permaneça com a vida alta. Só que o tempo que ele comprou, o tempo que ele conseguiu criar pra sua equipe, foi suficiente pro Mate voltar, foi suficiente pra que a Clarity permanecesse no ponto. E tem até Furia primata. É, mas o que não tem é Supremas da Fury do outro lado pra poder responder, ainda conseguiu um bom hack pra cima do Mate. Shinigami agora se encontra o Bombardeio. A virada de ponto aconteceu de novo pra Team Clarity, foi por muito pouco, que não foi finalizado. E finalmente a composição da Clarity começou a pegar no tranco, porque ela roda muito em volta dessa coalescência do Hank Yoshi, dele permanecendo vivo e dos tanques recebendo dano, mas não sendo eliminados separadamente. Agora tem o Radeiro. E aí, o curso eletromagnético é colocado, o ponte já era, eliminação também pra cima do Fritz. E agora, Tonelo, vai complicando. O Mate, mais uma vez, vai buscando a Wii 98. Ele sozinho já reposiciona por aqui, vai tirar o Mega Rubi, se tá num lugar complicado até dele ultar. Se eles vão tentar segurar ali dentro do ponto, a gente, o Clarity vem se mantendo. Fúria primata do Kip é colocado, o Luba que sumiu. É, o Kip ainda tentou ser hackeado, mas ele conseguiu ter a Fúria primata, e isso foi importantíssimo. Mais uma coalescência do Hank Yoshi, e é nesse momento que a Clarity brilha. Olha o Surt respondendo na mesma moeda, tem briga. O Fritz, o Fritz já tirando o Knight, tirando o Kip também. Vai tentando salvar a Clarity, e nesse início a gente comentou. O mapa de controle pode ser o início pra eles aqui, pra poder garantir a classificação de uma vez. Vai batendo ali frente a frente, Shinigami. Tira a Rank Yoshi de jogo, olha o Luba que é onde vai, Tonelo. E o Shinigami não quer nem saber, já são duas eliminações pra ser madeira, inclusive em cima do Shonoff, que tava próximo do seu pulso eletromagnético. Ponta da Clarity, mas a tendência da luta é ser virada pela Fury. Knight atira o Lobo aqui, mas são duas eliminações agora pra Team Clarity. Vem naquela PTK, pulso eletromagnético é colocado, mas falta o dano do Shinigami pra fechar. Translocador usado no último segundo, o Beast, pra fora do Mecha. O zoneamento mais pulso eletromagnético acontece, e a Team Clarity vem levando a melhor sim, Tonelo. É, não tem essa de tendência, não tem essa de favoritismo pro lado da Fury. A Clarity brilha e consegue pegar o primeiro ponto, e este foi só a primeira área, esta foi só a primeira área, melhor dizendo, aqui de Nepal, conforme eu disse mais cedo. E assim, depois que a Clarity chegou ali com 60% de captura do ponto, aí o pagode se instaurou. Aí virou o Rancho da Farofa, loucura pra ambos os lados, eliminações do Shinigami muito bem executadas, o Hankyoshi jogando maravilhosamente bem e permanecendo com a sua coalescência, usando a parede pra não receber tanto dano e poder ficar ali no ponto por mais tempo. E isso, claro, como eu disse mais cedo, compra muito espaço pra sua equipe poder voltar, e aí volta o Mate com fura-primata, volta o Freaks com autodestruição. E nessas lutas estendidas, a gente sabe que a habilidade individual conta muito, o braço conta muito. E na hora que o Shinigami começou a despontar brevemente, o Freaks tava lá, esperto com os propulsores da D.Va, ligados pra perseguir o Shinigami, eliminá-lo. E a gente viu, inclusive, que nesse momento a Fury já não tinha mais a mesma composição, já tinha tentado trocar pra uma moira pra chegar rápido. Loucuras à parte, vitória na primeira área pra Clarity, que mantém o sonho vivo. É, o Mate caiu ali rapidamente, lembrando que quando o jogador cai a gente tem um cooldown, né, que é ativado pra ele poder voltar, o jogo tá pausado enquanto isso, mas, de um modo geral, o jogo tem vindo muito bem pra Team Clarity. Você já explicou na matemática, esse mapa pra eles é essencial. Ou seja, levar pra casa esse mapa agora é tudo que a Team Clarity precisa. E outra, do outro lado da Fury, a gente tá cada vez mais se preparando, no geral, aqui, pra receber o 2-2-2. Algo que a gente já tá vendo na Overwatch League durante a semana passada. Com certeza, e tem se mostrado muito interessante na Overwatch League. Vários times que estavam meio mal ali na tabela, né, a Overwatch League, que é o principal campeonato mundial de Overwatch. Alguns times lá que estavam no meio da tabela, não estavam passando por bons momentos. Por conta do 2-2-2, parece que receberam um ressuscitar da Mercy ali. Voltaram com tudo, habilidade individual fazendo toda a diferença, e, de certa forma, diminuindo, né, a distância entre os melhores times da Overwatch League e os piores times da Liga. E, com certeza, aqui na Contenders, mais à frente, a gente vai ter essa reviravolta também. É muito importante os times já se prepararem pra isso. Agora, a Clarity tá correta. Podem utilizar 3 suportes. Utilizaram essa composição que é boa contra uma fara sombra, que consegue lidar com a sombra adversária graças à briguita e à pressão. E, enfim, a questão dela estar ali já é uma grande pressão, já é uma grande questão pra tentar o atordoamento, pra tentar a eliminação. Então, assim, eles lidavam com a sombra do Night. Eles poderiam fazer isso. Eles tinham uma diva pra poder lidar com a fara do Shinigami. Eles tinham também uma moira pra tentar ligar com a fara do Shinigami. Então, assim, era uma composição boa pra fazer o que eles tinham que fazer. não estão errados, estão trazendo algo que já é mais da zona de conforto, que já tá treinado. Deu certo. E esperamos que o jogador, né, que o mate volte rapidamente pra que o mapa siga normalmente, porque o show até agora já começou daquele jeito. É, rapaz, esse jogo aí já promete ser jogão. Tá valendo classificação, né, cara? Não dá pra ser nada fraco. Então, eu já fico ali naquela animação. Então, Nelo, pra gente bater aquele papo, porque foi só um mapinha, não tem muito que a gente possa analisar também a fundo. Começaram a sair aí uns times na Copa do Mundo, né? O que você tá achando? Cara, eu tenho visto, é muito legal acompanhar isso. Pra você de casa que tá chegando agora, o Overwatch tem a Copa do Mundo de Overwatch ao fim do ano que acontece na BlizzCon, a principal conferência da Blizzard. E eu tenho visto, sim, eu acho que Canadá e Estados Unidos, por exemplo, vieram com elencos já muito lógicos. Elencos que eu já esperava, de certa forma. Tivemos até elenco paraguaio sendo anunciado, chileno, com vários nomes da nossa Overwatch Contender Sul-Americana. E o elenco brasileiro, eventualmente, também será anunciado. Fique de olho nas nossas redes sociais aqui da equipe de casters e também no Twitter do Team Brasil O, com Z, que você vai ficar informado de tudo sobre a seleção brasileira. E vamos lá, porque tem segundo ponto na tela. A gente vai acompanhando o Shinigami aqui de cima. Frix vai chegando também nessa meta, né? Eu gosto de ver isso aí, mas... Ai, meu Deus. Beleza, né? Você explica ou eu explico? Não, vai você. Dá uma diferenciada. O Frix, ele falou assim... Entra aqui! Aí o Mate falou, não quero não. Aí a parede subiu, o Mate ficou. Tá gostando da voz diferenciada hoje, né? Gostei, gostei. Tá bom aí. Tá sensacional. Eu acho que, às vezes, a comunicação pode dar uma falhada. E essa foi uma dessas vezes. Acabou mais atrapalhando o Mate do que ajudando. E aí a primeira captura foi diretamente pra Fury, que já tem muito... Já tem o bombardeio, na verdade, nas mãos do Shinigami, aproveitando da movimentação adversária. E pode fechar a briga daqui a pouco com essa habilidade suprema. O bombardeio dele já tá em jogo, vai tentando comprar. Vem ali a win 98 pra fazer aquele bodyblock, mas ele também não teve foco pra cima. O Hank Yoshi já chega aqui na coalescência, mas ele foi tomando PT cara pra longe, Tonelo. São dois jogadores já embora. Três agora pra Team Clarity. Não tem mais como braçar esse ponto. O Hank Yoshi buscou acreditar na luta de novo, com a sua coalescência, mas dois integrantes do seu time já estavam mortos. E por mais que o bombardeio do Shinigami tenha parecido um pouco estranho, porque veio bem de cima, bem mais de cima do que o comum, ainda assim foi inteligente, porque a diva adversária do Freaks não tinha mais a sua matriz defensiva pra poder bloquear esse bombardeio, porque ele havia utilizado a matriz defensiva pra fazer a movimentação junto com o seu time. E olha onde o Shinigami fica atrás da equipe adversária, e não tem ninguém pra puni-lo. Meu Deus do céu, o Shinigami tá jogando sozinho, tem outro bombardeio. É, na real tem o Knight ali pra poder ajudar. O Kif vem à frente, vai tentando fazer o foco inteiro pra cima do poncho, e já tá com metade de vida. Pulse eletromagnético, colocaram aqui dentro do ponto, Tonelo. Shinigami vai sendo obrigado a subir, utiliza aquele Rocket Jump marotado, ele tem o bombardeio, vamos ver porque tá sem aquela matriz pra poder apoiar, mas o Beast já vem na altura de destruição. Ele lá fora, já tira o Sharnoff, e tira o Luboku também. Mais uma eliminação agora na cara do Freaks. Dessa vez teve pulso eletromagnético do Knight. Tá colocando todo mundo pra ficar caladinho em área, e ainda a Clarity brigando, não pode sair dali, era o 99%, mas a prorrogação desce, não tem o que fazer, e a Fury garante 100% a 0 na segunda área de Nepal. E como eu estava dizendo, a primeira luta vencida por conta do Freaks, jogando a favor da Fury, a segunda luta vencida porque o Shinigami aproveitou muito bem a rotação, e como você disse também, e ressaltou o Knight mais à frente pra hackear e ajudar o Shinigami a permanecer nas costas do adversário. E a terceira e última luta, pulso eletromagnético com bombardeio, não há praticamente defesa alguma no adversário que consiga parar esse tipo de ofensiva, principalmente quando o adversário não tinha o Zenyatta do Hank Yoshi, que agora aparece pra esta terceira área. O Gat lá na Team Clarity, né? O técnico deles. O técnico deles tá olhando esse 2-2-2 e falando assim, graças a Deus. Graças ao Dinho. Olha, Gat. E aí, Gat, tá ou não tá? Manda pra gente no Twitter aí depois. Pro técnico da Clarity que deve estar preocupado, né? Deve estar, no mínimo, ansioso pra que seu time tente uma vitória em mapa. A composição da Fury diferenciadíssima. Shinigami, inclusive, já tirou o Luboku de jogo e vai abrindo mais dano pra cima do Freaks. E o Shao 9 vai ser eliminado aqui no cantinho também. Essa composição da Fury seria muito mais comum na situação de 2-2-2 atual, porém, o Shinigami de Pharah é algo extremamente característico dele. Não é comum vermos Pharah mesmo num ambiente de 2-2-2. E eles querem colocar o escudo da Aurissa, buscar algum puxão com o Beast. É muito favorável essa área pro puxão. E tem o Bastion, essa metralhadora montada maravilhosa, que simplesmente taca ali dano no adversário sem dona e piedade. Você que tem 2.50 no jogo, né? Ele e a Aurissa. Uma dá mais dano, outra dá menos, mas dá dano igual. É, tá valendo. Se você pode ter 2.50 em jogo, por que não, né? Você pode ter 4, quando vier o Malga. É verdade. Aí sim, ó. Vamos acompanhando o Shinigami aqui de cima, vai tentando fazer aquele trabalho. Que puxão maravilhoso do Freaks. Só que o Knight do outro lado já tirou o Luboku. Vai ter aquele res, mas tá posicionado o time da Fury e o Shinigami vai voltar agora, hein? É, o importante pra Clarity é que eles tinham o ponte de Mercy bem posicionado pra trazer o Luboku de volta, enquanto que não deu pra fazer isso com o Shinigami porque o Shinigami foi puxado pro meio da equipe adversária. Ah, o Beast que devia tomar a qualidade ali do ponto, tomar conta dele, acaba sendo eliminado imediatamente. Já vem configuração de Tang do Knight. Vai tentando trabalhar. Meu Deus do céu! Que isso! Até o Demo aqui fora gritou. É, isso aí é mal do caster, né? Não tem o que fazer. Aí mesmo fora da função o cara tá lá gritando. Sensacional! Parados! Eu posso pedir dublagem? Acho que na hora que for gritar eu vou chamar o Demo pra me dublar aqui. Pode ser. Parados do Mate Incrível tirando toda a jogada da Fury que estava prestes a acontecer derrubando os integrantes adversários pra fora do mapa e foi até interessante porque a gente viu uma iniciação boa da Clarity tinha o visor de reconhecimento do Luba que se eu não me engano já fez uma pressão inicial mas agora a Fury troca de composição e não toma conhecimento do adversário. É, então. Teve luta. E não era pra acontecer isso porque... Na teoria não mas foi um dive muito rápido que eu acho que foi eliminado primeiro. Sim, não. Eles não têm o que fazer. E mesmo assim eu reitero não era pra acontecer isso a Fury havia acabado de trocar de composição praticamente toda a Clarity tinha as suas supremas ou pelo menos muito mais supremas do que na própria Fury e aí a equipe... E vai pra cá pra responder a Clarity. Sim, a equipe Furiosa foi lá conseguir um lindo dive e garantiu a captura do ponto só que como trocou a Clarity também o Shinigami decidiu pegar a sua fara não conseguiu muito carregamento na lâmina do dragão então é bom pra ele trocar pra essa fara e o Night daqui a pouco vai ter ponço mais o ponto Aí, né esqueceram do ponto o Hank Yoshi já tira o Shinigami de jogo o Fricks colocado pra dormir o 98 era atrás de volta mas o Kif também já era são 3 eliminações 4 agora a favor da Clarity um ponto de graça É... vamos lá eu acho que se você pegar uma equação é... integral e fazer fazer ela resolver de acordo com o método talvez seja mais fácil do que tentar matutar o porquê da Clarity ter pego esse ponto tão facilmente tudo bem que a Fury não tinha ainda o Shinigami chegando porque ele tava na base trocando de herói mas ainda assim dava pra você colocar pressão acabou vacilando a equipe da Fury Shinigami escapou ali daquele dano deu aquela marotada Beast já coloca a destruição dele o curso de eletromagnética colocado o Luba que acaba sendo eliminado mas devolve do outro lado o Shaunoff são 3 eliminações 3 jogadores e agora a Beast já tirou o Shaunoff de jogo também vem essa folha primata pra tentar abrir espaço o Frix tá roxo do outro lado mas foi o Mata quem levou a eliminação pra cima do Kip aquela PTK da malandra olha o I98 do Piu 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 força aquela autodestruição do Frix ele ainda vai conseguir voltar pro Meca e o Luba que tá do lado dele é e olha só a Clarity no ponto em massa o reagrupar do Luba que fazendo o trabalho o Mata e o Frix conseguem duas eliminações o Frix agora na segunda pode ser vitória da Clarity Beast vai ficar sem Meca chegada do Kip ainda nesse Batistaca vai fazendo a diferença mas é a Clarity quem tá levando tudo é Gato Pingado vai descendo a Team Clarity leva o mapa que precisava tá lá você chamou você convocou a Clarity pra jogar tudo neste primeiro mapa e eles conseguem levar a melhor aqui em Nepal depois de uma captura de ponto um pouco vacilante do adversário realmente mas principalmente depois de uma troca de composição de uma resposta a essa composição e de uma postura de comprar a maioria da luta a maior parte da luta enquanto ainda havia cura na moeira do Hank Yosh tinha a coalescência então os tanques podiam ir à frente o Frix ficou muito tempo lá criando esse espaço tinha o escudo também do Mata bem posicionado pra que o Frix pudesse jogar um pouco mais tranquilo com a sua diva e implacar dano dano, perdão e claro o Hank Yosh conseguiu manter toda essa cura ativa e a Clarity começa com 1x0 eu tava dando uma aula ali pra Clarity quando eu tava fora você vê que eles aprenderam muito bem mataram o Maintank mas ganharam o jogo entendi entendi eles vêm fazendo um ótimo trabalho e tá aí coach V7 só não pode ser coach quântico né porque daí ai meu Deus do céu bom a gente já vê esse primeiro mapa a Team Clarity leva pra casa lembrando eles precisavam disso pra garantir a classificação correto? mais ou menos vamos imaginar assim eu não consigo mais imitar porque não tem voz pra isso diga tá tudo bem vamos imaginar assim se a Clarity ganhar a série ou seja ganhar de 2x1 caso haja empate em mapa ou 3x1 ou 4x0 classificam e a Fury já tá lá é importante saber isso a Fury já está classificada independente do resultado alguém tem dúvidas com relação a isso? é então assim a Clarity se ganhar a série também já está lá como ganhou um mapa agora tem que torcer pro resultado na quarta-feira de time com 1 e Scarlet ser 3x1 ou 4x0 pra alguém porque se for 3x2 ou 2x1 ainda a coisa pode se complicar e eles teriam que torcer pro time com 1 sair na melhor pra daí classificarem por confronto direto portanto eu diria que se a Clarity ganhar a série 100% de chance de classificar se a Clarity ou melhor já que a Clarity ganhou esse primeiro mapa atualmente eles estão ali em 66% de chance da classificação bom a gente vai fazer o seguinte vamos pra um breve intervalinho e daqui a pouco a Overwatch Contenders tá de volta já já a gente tá aqui a gente vai fazer o seguinte 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 energia toda e esse reconhecimento de jogo pra poder salvar o aliado e depois o surto de Grafton do Beast e como eu disse, veio bem mais cedo do que o do Freaks, que nem existe ainda salvou a paçoca, juntou todo mundo ali no cantinho e conseguiu fazer valer essa briga pra Fury, mais uma vez, 2 minutos e 50 pra Clarity Shaunoff tem ali aquele pulso eletromagnético colocado, mate dessa vez não tem a bala, mas o Freaks tem o surto de Grafton você vê que acabou, já a transcendência o Surge é maroto, já reposiciona pra não tomar vem ainda essa barreira de som bem colocada da Win98, balo bom, bloque do outro lado por parte do mate, agora sim a bala ali a frente da Tinclairot, na verdade é a barreira de som pra poder comprar a luta Tonelo, o Surge foi reposicionado e eliminado a Tinclairot vem pra fechar o ponto agora sim vai dando certo Shinigami chegaria mas mesmo com a bolha da Suazara, ele não conseguiu pisar no ponto a tempo e foi bastante inteligente a Clarity e a gente sempre comentou né V7, aquela questão do meu Deus, olha a sinuca de bico que fica os jogadores de suportes adversários porque a Clarity chegou com o pulso eletromagnético do Shaunoff e aí o Surge pensou será que eu uso minha transcendência até porque a Win98 acho que não tinha barreira de som ainda pra responder a esse pulso eletromagnético até pra eu mesmo não morrer porque ele estava de zeniata e ficaria com 50 de vida após o pulso que quebra escudos ou então será que eu guardo a minha transcendência pra responder ao surto de Graftons do Freaks que poderia vir logo na sequência e aí a escolha do Surge claro foi responder ao pulso eletromagnético teve uma reação maravilhosa conseguiu ajudar a sua equipe inicialmente porém assim que acabou a sua transcendência o Freaks estava esperto com o seu surto dessa vez sim ele possuía sua habilidade suprema conseguiu conectar lá em praticamente todo mundo da Fury pelo menos nos alvos prioritários e as eliminações vieram e o mais importante disso tudo como eu disse mais cedo a Win98 ainda não tinha essa barreira de som no começo ela poderia ter de repente carregado um pouco mais rápido eu não vi se ela foi hackeada mas ainda assim quando ela teve a sua barreira de som já era tarde demais sua equipe já estava no desespero na bacia das almas e a Clarity conseguiu capturar o segundo objetivo então agora a Fury também precisa fazer isso se a Clarity se segurar no primeiro ou no segundo objetivo é a Clarity que ganha caso contrário teremos mais ataques de ambas as equipes a gente vai acompanhando a Team Clarity vem com uma composição bem parecida com a da Fury só não vai trazer a Safara vai trabalhar realmente ali no Shown Off nessa sombra até para poder aproveitar para o segundo ponto vai faltar espaço para ele aí é isso que eu ia comentar porque o Shinigami gosta de voar atrás do time adversário voar bastante alto acabou faltando espaço mas o Shown Off perdeu o duelo e não tem Mercy eles escolheram por trazer aquela Ana do Hank Yosh você vê que está mais à frente ali o Mate mas acaba sendo hackeado eliminado logo em sequência Shinigami também já tirou o ponte o Shown Off sendo eliminado não podia ter acontecido olha o miojinho da Fury não poderia ter acontecido de maneira alguma e assim a Clarity não trouxe Mercy porque o ponte precisava estar de Batista para ajudar no bunker para ajudar ali com o Bastion do Lubok só que o Shown Off perde esse duelo é eliminado lindo abate do Knight e a Clarity estava no meio da rotação não tinha pressão nenhuma para segurar o objetivo não tinha linha de visão nenhuma a equipe da Clarity e é claro a Fury aproveitou com composição bastante móvel com os tanques bastante móveis acabou indo para cima e agora o Shinigami cobrado boa chegada do Matt e do Shown Off andar em duo ali já esperando essa passagem da Fara adversária para poder levar essa eliminação o Shinigami daqui a pouco tem bombareio também mas é a Team Clarity que fez uma luta maravilhosa é e a Clarity não quer nem saber de dar espaço para a Fury vai para cima do Surt consegue dessincronizar o adversário ainda mais e claro a Fury precisará esperar os seus jogadores voltarem para que eles estejam elegíveis mais uma vez a brigar a gente sabe que no Overwatch 5 contra 6 é suicídio a Clarity tem a fúria primata do Matt para poder se manter terá o pulso eletromagnético do Shown Off também mas deve chegar um pouquinho mais tarde do Knight portanto se a Fury conseguir começar essa briga com o pulso eletromagnético do Knight hackeando todo mundo em área e conseguir abates rápidos beleza se não o Shown Off pode responder tá lá o Shown Off já tem essa opção de resposta na mesma moeda é mas o Ranky já tirou o Knight de jogo sozinho lá no fundo vem com 6 supremas a Fury mas uma voltou para a base então né para utilizar o pulso o Knight precisa estar vivo ali exatamente olha aí uma piada boa que milagre é esse meu Deus é horrível voltei bem aí sim tá ótimo agora linda jogada do Lubok também que atordoou o Knight para que ele pudesse ser eliminado pela granada biótica do Ranky Osh agora sem pulso o Cilindro Magnético colocado para cima de 4 jogadores vamos ver o Shinigami o Knight já tira o search de jogo mesmo com o Supremo ali no último segundinho é a Team Clarence que leva tomaram a iniciativa da luta e é importante fazer isso gosto dessa postura agora vai ter um pause vamos ver o que acontece se é o Matt mais uma vez ele ficou parado com a fúria premata imagino que tenha tido problema de conexão deve estar caindo rapidinho e voltando a conexão dele pelo visto porque ele se mexeu depois sim sim com certeza e ele utilizou a fúria premata inclusive que é uma das habilidades mais mecanicamente complicadas de usar bem de realmente tirar proveito com ela fazer o que você entende enfim esperamos que ele volte o quanto antes agora a Clarity tomando a iniciativa eu gosto dessa postura eu acho que eles não tem muito a perder até porque a Fury até agora está se mostrando uma Guangzhou Charge da fase 2 da Overwatch League para você que acompanha morre alguém ou pelo menos eles tomam um pouquinho de dano todo mundo volta até que eles tem 6 supremas enquanto o adversário está gastando os seus recursos para se manter então gosto dessa postura mais agressiva da Clarity foi para cima sem dó na impiedade pulso eletromagnético e um grande abraço para a Fury que agora vai ter que se reestruturar para outro ataque você já falou aqui diversas vezes que a defesa escolhe o lado escolhe o momento para poder defender ou melhor dizendo o lugar só para deixar certinho e eles estão fazendo isso muito bem e outra Hank Osh está aparecendo demais a gente já falou o nome dele aqui outras vezes está vindo muito bem com essa Ana até agora eliminação sozinho ali solo para cima do Knight tirando o jogador adversário sem sombra não tem start de luta todas as tentativas até agora foram feitas foram paradas no pick-off seja dele ou então seja do Shonoff de sombra e o Matt acompanhando que é o que a gente não vê tanto e sem hard junto da sombra para tirar o pick-off inicial sem hard não desculpa o Winston sim com certeza normalmente você tem um trabalho de repente de uma diva enfim dependendo do lugar mas o Winston é ok para fazer isso porque consegue voltar no seu salto dependendo da situação e ali era um lugar bastante aberto então eles vão para cima conseguem esse abate como você disse esse pick-off que a gente costuma dizer que é a eliminação inicial de um alvo adversário que esteja fora de posição então conseguem esse primeiro pick-off logo na sequência o Luboc brilha atordou o adversário até imagino que o Knight estivesse indo para o pulso eletromagnético não tivemos essa imagem no detalhe mas imagino que ele estivesse indo para utilizar a sua suprema e foi atordoado um pouquinho antes portanto o Luboc leva melhor e o Hank Yoshi concordo com você incrível rápido reativo já mandou a granada biótica e não existiu mais pulso eletromagnético pelo Knight na Fury e agora a gente aparentemente está de volta com o Matt na Clarity ele já vai voltar para o seu win sentava com 1% de suprema então beleza não perdeu o carregamento até porque a Fury está se reestruturando e a Clarity está tranquila para continuar a defesa de onde estava o Xanoth foi ali à frente para tentar aquele zone também está tentando farmar já seu próximo pulso eletromagnético quero ver como que a Team Clarity vai se segurar agora porque são seis supremos lembrando os times fazem a contagem eles sabem mais ou menos ali como é que está eita Fricks nossa senhora o Fricks foi evaporado ainda teve o Nano do Search para cima do Shinigami para ter 100% de certeza que não tinha Fricks em jogo e agora vai tentando a chegada o segundo terceiro ponto já foi pulso eletromagnético é colocado dentro do jogo o Matt tira ali o Knight mais o Kiffy do outro lado vem trabalhando bem tira o Rank Yoshi de jogo já não tem suportes a Team Clarity para se manter é e a Clarity está tentando chegar por ali ainda assim voltam mais rápido o Shonoff tira o Search o Kiffy no meio do pagode na Fúria Primata busca algum abate mas é o Fricks que leva a boa e o Rank Yoshi jogou demais ele estava pressionado ele poderia se dar mal mas ele conseguiu emplacar o seu estimulante no Winston do Matt que aí conseguiu mais espaço mais dano mais resistência eliminou dois o próprio Rank Yoshi colocou o tanque principal ali o Kiffy o tanque principal adversário para dormir foi eliminado na sequência mas fez o dele e a Clarity está de pé a Fury muda de composição sabendo que a Fury demorou para avançar a Clarity também muda e vai bater de frente no Heard o Pulse Electromagnético é colocado o Kiffy imediatamente sai do jogo o Search também Knight vai descendo então ela não teve luta só teve um Pulse Electromagnético colocado para poder obliterar o time da Fury é não não teve luta e por conta disso até a próxima briga eu vou passar para vocês uma receita de macarrão instantâneo com ketchup e batata palha que é uma opção muito viável para se fazer quando não tem tanto dinheiro naquele final do mês e aí você pega macarrão instantâneo faz coloca ketchup batata palha um grande abraço olha o hack do Shonop tentou alguma coisa não deu certo vai voltar eu não gosto de pegar eu não gosto de pegar receita com você não você é o cara que põe sei lá arroz na pizza todinho na pipoca é bom bom gostoso tem um dardo sonífero ali por acima do mate foi colocado para dormir autodestruição vai cair na cabeça mas é o ponte quem paga o pato como que o mate saiu vivo disso ali no meio o Kiffy é focado vai batendo de frente naquele 3, 2, 1 ali e a Tinclair tem vantagem que o Supremas vai levando a melhor foco virando para cima do Shinigami para cima do Knight também o i98 já foi embora e é no pin que o Biss se dá de cara com a parede vira spray a luta antes dessa a gente até brincou aqui mas realmente não ocorreu porque o pulso eletromagnético do Shonoff foi maravilhoso em cima de 6 jogadores essa luta agora praticamente também seguiu o mesmo curso claro que não teve o pulso eletromagnético do Shonoff teve só reagrupar do Lubach mas a Clarity está gostando dessa briga mais aqui ao lado direito no ataque eles escolheram a passagem por aí na defesa agora estão se defendendo aí também é a passagem mais comum o gargalo enfim o ponto de choque mais comum eles estão provando que sabem jogar excepcionalmente bem neste lado do mapa tem a bala terrestre do mate tem o surto de gravitons do Freaks muita coisa para fazer valer a defesa a gente vai acompanhando o surto de gravitons já colocado ali na estátua tentava devolver aquele abalo consegue Gankyoshi e Freaks vão para o chão mas tinha um dano para salvar o siletromagnético colocado depois do abalo mas não importa porque o Freaks e o mate rebocaram todo mundo do outro lado a Fury foi obliterada de novo é mas a Clarity gastou hein não é por nada não mas o Team Clarity gasta bastante poderiam ter começado com o abalo terrestre do mate buscando bloquear na verdade o abalo terrestre do Keith e colocando o abalo terrestre do mate na sequência para caso fosse necessário eles utilizarem o surto depois porque a gente sabe que no meio do surto o Reinhardt quase consegue outro abalo mas não foi o que aconteceu começaram no surto tiveram que remendar a luta com o pulso eletromagnético o estimulante e tudo mais então a Fury ainda tem o seu surto e pode fazer a diferença agora o surto de Gratons já está colocado ali na lateral do ponto o mate foi eliminado nele barreira de som do ponche chegou para salvar o resto da galera tem o Lubac por aqui também no reagrupar passando o Mangual mas ele é abatido pela marreta do ponte na marreta do Keith desculpa só que é o ponte quem cobra Frix agora na lateral vai tentando pisar no ponto tem a bolha pessoal mas é eliminado logo em sequência aquele escuro acaba não durando muito já está de volta o mate olha o Lubac fez a troca pro proibido vamos ver se dá tempo é e tem que chegar tem que forçar a prorrogação porque se força a prorrogação a Clarity eles ainda tem a chance de atacar e a Fury não tem mais chance de vencer mas aí acaba 16 segundinhos acaba a presença da Clarity no ponto com 16 segundos a Fury consegue capturá-lo e mais uma vez aquilo que a gente comentou o surto de Gratons fazendo a diferença e a barreira de som do ponte um pouquinho num timing ruim eu acho num momento estranho porque foi um pouco cedo demais para a briga a Fury simplesmente chegou e falou ok eu vou sair aqui está tudo ótimo e acabou sendo depois que o primeiro alvo adversário no caso o primeiro alvo da Clarity da equipe do ponte havia sido eliminado se não me engano portanto uma barreira de som um pouquinho estranha a Clarity estava em desvantagem de Supremas caiu muito rápido o surto foi legal e a Fury consegue pelo menos capturar o ponto e agora o que acontece como a Fury teve 16 segundos quase 15 segundinhos ali restantes na hora da captura eles vão para um minuto de banco de tempo e a Clarity também ganha ali um pouquinho e a Fury obviamente ataca primeiro e claro tem a pressão em cima de suas costas para fazer um bom ataque fulminante conseguir o primeiro ponto e chegar o mais longe possível do segundo objetivo a gente tem que ficar de olho dessa vez nessa briga do Knight e do Shownoff para ver se não vai rolar mais um pick-off de novo porque foi no pick-off que esse primeiro ponto andou e esse primeiro ponto andou muito rápido provavelmente bem antes desse minuto que tem disponível para o time da Fury a gente vai acompanhando aí essa segunda rodada vamos ver como é que vai se saindo Shigami vai passando nessa fara mais uma vez e para onde está posicionada a Team Clarity o Shownoff está posicionado na cama foi colocado para dormir e a Clarity fazendo uma defesa e morreu não, está vivo não, está ali com umzinho de vida e a Clarity fazendo uma defesa num lugar diferente de onde fizeram da última vez da outra vez eles fizeram pela direita o bunker para depois tentar rotacionar para a varanda dessa vez já estão no terreno elevado mais comum então não quis inventar demais a Clarity está no arroz com feijão a tentativa deles de pegar na passagem mas é o 9 eliminado só que o Kiff é cobrado do outro lado passagem do Shinigami tira o drone do ponte mas ainda assim não garante eliminações chegar agora sim do Kiff vem junto dele está no chão olha o Lubok acaba sendo eliminado nesse míssel e Tonela agora para cima míssel do ponte do Ranky Osh os dois suportes vêm sendo alvejados chega o Geist do time da Fury já fez essa rotação inicial a gente vai para o AT é o Kiff está ali está com seu tanque principal escudo foi colocado fortificado do Freaks buscando mantê-lo vivo mas não é o que acontece a prorrogação está chegando está caindo mas a Fury está no ponto é Shinigami já tira duas eliminações overtime chegada do Lubok tem o drone para ele ainda mas não tem suprema nenhuma já arranca o ponte na força ali daquele drone para poder abrir o caminho vem bem a Fury tem supremas tem supremas porém não tem muito tempo ganhou só 30 segundos do primeiro ponto para se movimentar para o segundo e agora o famoso dedo no W e gritaria humm Ranky Osh já tira Shinigami de jogo vai tentando passar esse Reza em 98 Kiff cobrando o Sean Off Mate estava ali naquela fúria primata nada estava com o Nano ainda mas foi colocado para dormir o Boki e Frix ficaram roxos autodestruição vai caindo não tira nenhuma eliminação para cima da Team Clarity mas o pulso eletromagnético em sequência olha o Mate lá atrás colocado para dormir roxo o Frix agora sem Meca a Fury vem muito bem para esse ponto não quis saber de nada mas o pulso eletromagnético do Sean Off pode salvar e é isso que pode acontecer são 3 abates para eles a defesa volta mais cedo pode ser o milagre da Clarity vem tentando fazer a diferença o hino vem temido atrás de volta mas o Bici eliminado olha o Rank o que está fazendo sensacional sensacional a Ana da Clarity conseguindo vários abates inclusive no próprio Keith finalizando o tanque principal adversário e aí ajudando na limpeza do restante dos integrantes da Fury e como comentei mais cedo no meio desse comentário barra narração uma loucura o Sean Off tinha um pulso eletromagnético por mais que a Fury tivesse sim uma larga vantagem de Supremas e tenha utilizado essa larga vantagem para fazer a boa para chegar no segundo ponto com força com incisividade ainda assim eles tiveram que fazer uma movimentação um pouquinho mais rápida um pouquinho mais caótica do que o comum o Sean Off ficou se aproveitando disso só carregando terminando de carregar o seu pulso eletromagnético e quando viu a oportunidade silenciou o pessoal em área e parou por que não o avanço da Fury que conseguiu o primeiro objetivo por completo mas não conseguiu nada do segundo objetivo portanto para ganhar agora a Clarity eles tem 3 minutos e 6 para atacar o primeiro ponto capturá-lo vão ganhar mais 30 segundinhos e aí tem que usar esse tempo restante para pegar um terço do segundo objetivo e saírem com a vitória do segundo mapa da série porém claro a Fury tem tantais chances de se defender antes disso e ganhar ou até mesmo empatar sempre existe aquele famoso full hold do bairro essa é a real a gente já viu full hold do bairro de full hold do bairro então assim e na mão da Fury para deixar claro vamos acompanhando o Shownoth nesse double sniper ele e o Lubok estão tentando buscar algum pick inicial para poder abrir caminho para essa passagem da Team Clarity mas olha o míssia do Shinigami no meio de todo mundo e a Clarity apostando nos dois snipers apostando nos pixels um pouco menores e enfim empuxões do mate em alguma maneira de conseguir um pick off e deu certo tiraram o Knight de jogo vamos ver se vai vir aquele Rez o Win98 já trouxe ele de volta está posicionado no escudo mais uma vez o puxão do Fricks vai trazendo ele por aqui você vê que ele foi colocado para dormir ainda no meio da galera Shownoth já tirou o manito o Surt foi eliminado já trabalha para cima do Knight o bombardeio veio mas já foi e quer outra win que isso o Lobo que está na maneira que ele gosta essa Widowmaker já canta já faz muito tempo no cenário sul-americano e a Clarity que estava brigando pelo pick off que estava brigando pela eliminação inicial conseguiu isso o Knight foi puxado eliminado ressuscitado puxado de novo colocado para dormir controlado até não poder mais e aí a Clarity conseguiu esse abate o Shownoth também bem posicionado foi aí que ele brilhou da primeira vez foi aí que ele fez valer a sua tempestade de flechas com o Hanzo e mais uma vez a Clarity insiste nos dois snipers insiste na abertura um pouco mais tímida de Pixel no começo mas aí sim na colocação de uma base bastante forte com a Orissa e captura o primeiro ponto agora 1 minuto e 52 para conseguirem um terço do segundo objetivo é eles vão trabalhar esse dragão aí do Shownoth para poder abrir o caminho devem tentar fechar esse ponto ali na Bic é isso que faz olha lá vai tentando buscar aquela primeira flecha para reconhecimento o time da Fury joga mais para o ponto sabendo que esse Hanzo ficou ele vai tentando trabalhar a flecha de dragão agora sim comeu o Beast marotado demais ali do lado vamos ver se ele vai conseguir fazer valer desse Hanzo por enquanto colocaram para dormir também o Beast Matt vai mais à frente junto dele o Lubok atordoado do outro lado também o Keith mas é o Keith quem está buscando a Suprema primeiro Tonelo colocaram os ali a Tinclairty no canto quem foi embora morto foi o Keith e o Knight também é batido o Beast sem meca e aí olha a presença da Clarity para o terço final a transcendência do Surt chega mas pode não ser o necessário só tem ele V7 vai ser vital da Clarity acabou tem aquele dragãozinho pela lateral e está lá a Tinclairty fecha 2x0 para cima da Fury quem diria que a Clarity conseguiria 2x0 já nesta série e eles não estavam numa situação muito confortável uma das poucas supremas que possuíam eram os dragões do Hanzo do Shonoff que foram engolidos pelo Beast e aí mesmo assim a equipe decidiu partir para cima encurtou o espaço até para que o Hanzo pudesse trabalhar melhor as suas flechas e o Ponte ajudando bem o Matt na hora que ele estava no cantinho na hora que ele poderia ser engolido pelo adversário nada disso tinha o Ponte lá para ajudar o Matt conseguiu também fazer a boa ali com o escudo fazer as suas peripécias o passinho do Romano do Reinhardt e o Hank Yoshe foi a cereja do bolo do outro lado do mundo conseguindo manter a cura aliás o Hank Yoshe para mim com altas chances de ser o MVP se a Clarity ganhar porque o que ele está fazendo não está escrito no gibi eu ia te perguntar isso aí você atrapalhou a minha pergunta mas tudo bem eu tenho talento para fazer isso aí sei que você tem não tem problema agora a Team Clarity levando dois pontos eu comentei desde o início da temporada era um time que tinha que ficar de olho era um time que vem muito forte que veio com um coach bom Gatti vem fazendo um bom trabalho tudo bem ele gosta de Goats a gente desculpa mas tu não tem escolha agora é dois 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 abraço e eu achei até que a Clarity fosse tomar aquela aula de canto ali no finalzinho porque a Freel levou todo mundo para lá mas daí ensinaram errado porque foram eles que foram eliminados meio desafinada Freel foi tentar fazer uma aula de canto dizem que o bom mestre é quando o aluno passa o mestre eles chegaram ali para ensinar a Team Clarity aprendeu muito bem é o famoso chá comigo tem essa de aula de canto tem essa de ficar prendendo meu tanque principal na muretinha não tem isso nada não e gosto de ver a Clarity concordo com você eu acho que a Clarity desde a temporada passada foi um dos times mais promissores a gente já tinha contato com o pessoal e já claro conhecia a história o passado de cada um mas em termos de resultados eles ainda não tinham apresentado nada e agora esse 2x0 com o Vincent em cima da Fury fazendo com que o Shinigami sofra bastante fazendo com que a sua estratégia seja bem executada está de parabéns a Clarity até então bom com as duas palavras do Tonelo no final a gente vai para aquele breve intervalinho e daqui a pouco a gente volta com o terceiro mapa dessa série não sai daí quem sabe a Clarity finaliza e leva para casa a Overwatch Contenders volta já já